Tá faltando um montão dos que aqui cresceram Uns tão no céu e tem um bloco que tá preso Saudade sinto sim, liberdade vai chegar Jesus é o dono, no lugar de boa, tô de lá O desejo em cada acesso, afasta o mal que vier Tamo na pista, então a vista sabe como é Rádio preto é o coração, não passa nada, copia Se qual é o toque, três milhão é o bicho, só ativa Quem tá aqui sou eu, pô, tô dele de ontem aqui, não vou sair não, pô Vou botar na bolanda de cabeça pra baixo, quando o motor vai botar o branco dele aqui, pô O começo as tia, lá de Deus abençoe No dia a dia na VJ eu tô de source Palácio tranquilão, no salsa de baquiada O pinheiro subiu, balão é a verde da baixa E o que a menina é o sorriso da menosada E o que toque é a novinha quando passa E o que o menina se espera E a novinha se perde, cintura troca, soa a voz dos cria É de ela e viva Intensamente me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Devido o horário eu vou acender A do Tibal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger Ô liberdade F, menor que viva Intensamente me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência Devido o horário eu vou acender A do Tibal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É a maré, V, D, V, D, C, D É a maré, V, D, V, D, C, D Chegamos juntos, souci Naquele que é o bicho E a L da TCP Tá triste, tá calmo, mulher Chegou, chegou, chegou Tá faltando um montão dos dias que cresceram Os tão no céu e tem um bloco que tá preso Saudade, cinto sim Liberdade vai chegar Jesus é o dono No lugar de cor, tô de lá Ô, três anjos de cada senso Afasta o mal que vier Camo na Cristo, então a vista sabe como é Rádio preto é o coração Passa nada, copia Se vai ao toque, tem milhão é o bicho Só há dia Quem tá aqui sou eu, pô, tô dele de ontem aqui Não vou sair não, pô Vou botar na bolanda de cabeça pra baixo Quando o motor vai botar o branco dele aqui Tô com essas tia, lá de Deus abençoe No dia a dia, na VJ, eu tô de sosse E a L da TCP, tá triste, tá calmo, mulher O primeiro sul pro balão é a verde da baixa E o Cameliz é o sorriso da menosada E o que toquei é a novinha quando passa E ó, por menos, a suspira E a novinha se perde Cintura grossa, sua voz dos cria É fiel e viva Intensamente me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência No evento horário eu vou acender A do timbal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger Todos os dias pra nos proteger O liberdade é que menor que viva Intensamente me deixe viver Pois todo certo há de prevalecer Daquelas partes onde tu tem ciência No evento horário eu vou acender A do timbal, o céu é mais perto Falo baixinho, Deus escuta, eu peço Todos os dias pra nos proteger É a maré, V, D, V, D, C, P É a maré, V, D, V, D, C, P Tamo junto sozinho, naquele kick É o fico E a realidade é que se vê Tá triste, tá calmo, mulher Chegueu, chegueu, chegueu Chegueu, chegueu 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 Chegueu